Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus querido, Jesus amado, me ensina a ser uma pessoa que examina tudo o que faz, com responsabilidade, com prudência, que eu não somente pense e calcule cada passo, Senhor, cada decisão, cada direção, mas que eu saiba orar antecipadamente, que eu saiba te colocar em cada projeto, projeto material, projeto de vida, construção da minha família, casamento, filhos, carreira, que em tudo eu saiba priorizar a sua presença, Senhor. Porque sem Ti nada somos, nada podemos. Sem Ti nós estamos à mercê da sorte. E a sorte pode ser uma surpresa ruim. Por isso, eu te peço, Senhor, indica o caminho. Me ajude, Senhor, a carregar a minha cruz com dignidade, com fé. Me ajude a desapegar de tudo aquilo que me detém do Seu amor. Que eu desapegue das coisas do mundo, que eu me livre das seduções, das ilusões que tentam apagar a sua presença da nossa vida. E hoje, em especial, eu peço pelas crianças, pelos jovens, que estão sendo desestimulados a ter fé. Eu te peço, Senhor, visita, Senhor, todas as instituições que passam a educação, que saibam passar com responsabilidade. Que saibam dar os valores, os valores absolutos a toda criança. E a fé é um valor que não podemos dispensar, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a Te amar, a amar os Seus mandamentos. Ajuda-me a lidar com tudo o que vem para nós com coragem. A caminhada não é fácil, Senhor. É por isso que o Senhor quer estar conosco. É por isso que o Senhor estende a mão, nos sustenta, enxuga o nosso prato e nos dá um jato de ânimo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Queremos ser os Seus discípulos. Ajuda-nos a priorizar a Tua presença na nossa vida. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ajuda-nos a priorizar a Tua presença na 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 Tua